Novo trailer de Miss Kobayashi's Dragon Maid S, data de estreia pra segunda temporada de How Not to Summon a Demon Lord e muito mais. Tá começando o CR News! Quem aí tá com saudade da bacarina, hein? Foi divulgado há alguns dias um novo vídeo promocional pra segunda temporada de My Next Life as a Villainess All Routes Lead to Doom, que tem estreia prevista pra julho desse ano. O anime foi uma das atrações de maior sucesso da temporada de primavera do ano passado, com a sua comédia divertida e um elenco encantador, destacando a protagonista Katarina Klaiss, que conquistou o coração de todo mundo. Tanto que ganhou o prêmio de melhor protagonista no Anime Awards desse ano. A história do anime gira em torno da Katarina, herdeira de uma família rica que bate a cabeça numa pedra e consegue relembrar a sua vida passada. Ela descobre que tá vivendo no mundo do jogo Fortune Lover, pelo qual ela era obcecada em sua antiga encarnação. Mas ela encarnou justamente como a vilã do jogo. No melhor final do jogo, Katarina é exilada. No pior, ela morre. Sabendo disso, ao longo da história ela faz de tudo pra evitar ativar as flags da perdição pra criar um futuro feliz pra si mesma. E nem percebe que todo mundo vai se apaixonando por ela. Não é à toa que a gente chama ela de Bacarina, né? Caso você não tenha assistido ainda, a primeira temporada de My Next Life as a Villainess All Routes Lead to Doom está disponível na Crunchyroll. E assim, não sei se deu pra perceber o quanto eu gosto desse anime, mas sério, é muito divertido e eu recomendo muito. A busca contínua de Sakamoto Takuma, o Diablo, pra libertar a Shira Yarem em How Not to Summon a Demon Lord, finalmente tem uma data pra retornar. Pra quem tava ansioso, nessa semana foi divulgado que a nova temporada do anime vai estrear no dia 8 de abril e a exibição já tá garantida na Crunchyroll. Pra comemorar esse anúncio, eles também divulgaram uma nova arte promocional da série e também a artista responsável pela música de abertura e de encerramento da série, que será ninguém menos que a dubladora da Shira, Yu Serizawa. Até o momento, sabemos que a dubladora vai interpretar a música de abertura e de encerramento, mas ainda tem outras duas pessoas que vão cantar com ela, que serão reveladas posteriormente. A primeira temporada de How Not to Summon a Demon Lord foi exibida na Crunchyroll em 2018, em transmissão simultânea com o Japão. E todos os episódios estão disponíveis com legendas em português na nossa plataforma. Dá tempo de conferir antes da estreia da segunda temporada, hein? Depois dos planos pro evento Sound Festa terem sido cancelados devido ao coronavírus, a cidade de Uji divulgou os dois vídeos que prometeu produzir no lugar do evento. Um dos vídeos apresenta seis escolas locais ao redor da província de Kyoto tocando músicas de sound elfonium. E o outro vídeo é de uma tour pela Kita Uji High School, que foi o colégio que serviu como inspiração pra escola do anime produzido pela Kyoto Animation. Foi uma boa forma de relembrar o anime e é muito bacana ouvir os alunos tocando as músicas da série. Um projeto de terceiro ano pra Sound Elfonium foi anunciado em 2019, mas desde que houve o atentado ao estúdio da Kyoane, não tivemos mais novidades sobre o projeto. Se você não conhece essa obra linda que é Sound Elfonium, aproveita e confere as duas temporadas do anime que estão disponíveis na Crunchyroll. A primeira parte da segunda temporada de That Time I Got Reincarnated as a Slime é uma das principais atrações dessa temporada e tá entrando na sua reta final nos próximos episódios. Mas vocês podem ficar sossegados, porque o anime vai voltar em julho e durante essa pausa a gente não vai ficar sem slime. Pois foi divulgado recentemente que Slime Diaries, o spin-off do anime, vai estrear no dia 6 de abril. A série apresenta uma versão mais slice of life da história, com Rimuru vivendo pacificamente os seus dias, junto aos companheiros da federação Jura Tempest. O anime vai ser produzido por uma equipe diferente da série principal e vai contar com direção de Yuji Ikuhara, mas ainda fica nas mãos do estúdio 8-Bit. Na Crunchyroll você pode assistir todos os episódios já lançados de Slime e acompanhar semanalmente o lançamento da série. O spin-off Slime Diaries também já tem a exibição confirmada na nossa plataforma. Nessa semana foi realizada uma live com as dubladoras de Miss Kobayashi's Dragon Maid, onde foi revelado um novo vídeo promocional para a segunda temporada da série. Nele, as personagens principais cantam um rap bem legal. Além disso, também foi anunciada a equipe principal de produção do anime. Tatsuya Ishihara, o diretor de Sound Euphonium, assumiu a direção da série. Yasuhiro Takemoto, o diretor da primeira temporada, faleceu no atentado ao estúdio da Kyoto Animation em 2019. Apesar disso, Takemoto é acreditado como diretor da série, que é uma homenagem a ele, mas também é possível que ele já tivesse começado os trabalhos na série antes da tragédia que ocorreu no estúdio da Kyoane. O restante da equipe técnica, como roteirista, design de personagens e diretor de animação, retornam para essa temporada. Para o elenco de voz, foi anunciado que Tomomi Mineuchi, a Kano em Is the Order of Rabbit Bloom, vai interpretar a nova personagem, Ilulu. A sequência foi intitulada como Kobayashi's Dragon Maid S, sendo que o S é uma referência para Super Supreme Second Life Starts, e a estreia do anime está agendada para julho deste ano. A primeira temporada de Miss Kobayashi's Dragon Maid está disponível completa na Crunchyroll, com legendas e dublagem em português. Nessa semana, a cantora Kiono Yesuno postou em seu canal no YouTube um novo vídeo com uma prévia da música Echoes, encerramento do filme Aria da Crepúsculo. A artista é responsável também pelo tema de abertura, chamado Felicitá, que teve uma prévia divulgada em outro trailer mostrado em janeiro deste ano. Junichi Sato, responsável pela direção de todos os animes anteriores da série, retorna para o filme como chefe de direção e roteirista, enquanto a direção em si é de Takahiro Natori, que já trabalhou em outras séries da franquia. O estúdio responsável é o JC Steff. Aria é originalmente o mangá de Kozue Amano, autora conhecida também por Amanchu. A obra original possui 12 volumes ao todo e foi serializada na revista Comic Blade entre 2002 e 2008. O mangá foi adaptado em três temporadas de anime, além de alguns especiais e ovas. A história se passa em um futuro distante em que a humanidade transformou Marte em um planeta oceânico. E o lugar agora é conhecido como Aqua e serve de moradia para pessoas que não estão felizes em viver em Menhom, que é um novo nome da Terra. Na cidade de Neo-Venésia, uma perfeita imitação da cidade de Veneza, gôndolas embelezam a paisagem. A Kari Mizunashi, nativa de Menhom, se muda para Neo-Venésia em busca de se tornar uma gondoleira que serve como guia de turismo pela cidade. E para realizar o sonho, ela acaba se juntando à Companhia Aria. O filme Aria de Crepúsculo tem estreia prevista nos cinemas japoneses para o dia 5 de março desse ano. Foi anunciado há alguns dias que Blue Reflection, um RPG desenvolvido pela Gust e lançado pela Koei Tecmo para Playstation 4, PS, Vita e PC, vai ganhar uma adaptação em anime intitulada Blue Reflection Rei Mio, com previsão de estreia para abril desse ano. O elenco principal, equipe de produção, uma ilustração promocional e um teaser foram divulgados junto a esse anúncio. Quem encabeça o projeto junto ao estúdio JC Staff é Rissako Yoshida na direção, com roteiros de Akiko Waba, que trabalhou em Noragami. Além disso, também foi revelado que as dubladoras Manaka Iwami e Haruka Chigusa farão os papéis das protagonistas Ryori Hirahara e Iruka Hanari. Para quem quiser conferir a lista completa de membros da equipe técnica, é só dar uma olhada na notícia lá no site da Crunchyroll. Blue Reflection Rei Mio é situado em um mundo onde sentimentos como alegria, tristeza e raiva têm uma influência invisível na realidade. E a série segue um encontro fatídico entre Ryori Hirahara, uma garota extrovertida que sempre alcança as pessoas necessitadas, e Iruka Hanari, uma garota socialmente desajeitada que não consegue se relacionar bem com outras pessoas. Mais notícias dessa semana Foi anunciada uma adaptação em anime da light novel In the Land of Lidale A revista Shonen Jump da Shueisha teve tiragem em circulação abaixo de 1,5 milhão de unidades no último trimestre de 2020. No início de 2020, a revista tinha uma tiragem de um pouco menos de 1,6 milhão de unidades impressas. Mangá Amtsushima The Cat, do mangaka Opuno Kiodai, vai ganhar uma adaptação em anime ainda esse ano, e já foi confirmado que a dubladora do Rufi vai fazer parte do elenco da série. Boat The Rock, o mangá com temática musical do autor Aki Hamasi, agora vai ganhar um anime. Tetsu 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 é confirmado como o novo personagem de DLC do jogo My Hero Once Justice 2. O site My Anime List confirmou essa semana que vai receber investimentos das editoras Kodansha, Shueisha e Shogaku Kan. Após 10 anos em publicação, o mangá de Horimiya chega ao fim em março desse ano. Ino é confirmada como a última personagem no elenco principal de lutadores de Guilty Gear Strive. Eu vou ficando por aqui. Na próxima semana a gente não vai ter CR News porque eu vou entrar em férias, mas o quadro volta na semana seguinte, no dia 12 de março. E bem, se quiser ficar sabendo das principais notícias na indústria de animes, faz uma visita lá na Crunchyroll Notícias no nosso site. Ou clica aqui nessa rima fofinha que tá aparecendo na tela. Muito obrigada por assistir e até logo. Tchau!